O que é o dia da Santa Rita? O que é o dia da Freguesia de Sérgio Santoso, Manoel da Gratava, para que no próximo ano vos possam presentear novamente com a vossa presença. Vamos cantar os parabéns à Santa Rita, para seguidamente então darmos início à Santa Rita, propriamente a White Santa Rita. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas traumas, para que na Santa Rita, uma salva de vós. Aplausos 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 Aplausos